Música Tudo bem? Estamos comendo pipoca? Que delícia! Oi amores! Tudo bem com vocês? Que benção! Tudo bem, graças a Deus! Ai, é uma coisa tão especial viver isso, sabia? Eu acho que vocês sentem ao ver na TV, mas é muito mais especial estar sentado ali e ver o rostinho brilhar porque eles estão em busca de um sonho e a gente fazer parte disso é muito especial, muito prazeroso é um presente vindo do céu mesmo E pra você? Eu acho que esse lance da pergunta sobre as crianças gostarem muito eu acho que é porque a gente é muito verdadeira e quando a gente vira de verdade e a gente sente que a criança cantou a gente põe todas as emoções que estão dentro da gente para fora então eu acho que não tem como não saber que isso é de verdade então eu acho que é isso que radiu a galera de casa e também as crianças a gente chora muito eu sou mole eu sou mole demais eu sou, olha, fazer igual lá em casa a gente tem uma brincadeira que a gente diz eu sou um lixo eu choro muito, com muita facilidade eu me sinto, eu me vejo nas crianças eu acho que quando começamos a cantar eu tinha 7 anos de idade então tem muita criança que retrata exatamente o que a gente viveu em algum momento, alguma cena teve uma criança que engasgou e perdeu a voz e eu me via naquilo que às vezes eu ficava tão nervosa e perdi a voz e mesmo assim, não sei o que eu tinha acho que o povo tinha dó de mim que eu era um pouquinho pequenininha e não, vamos ajudá-la e acabava que eu passava nas provas mas é um programa lindo que me ensina muito e eu acho que vai emocionar de novo muita gente não tem como, gente Kids, criança emocional claro que pra mim não é fácil de dar não porque se a gente pudesse a gente saia levando todo mundo com a gente porque é muito lindo ver uma criança sorrir mas também é muito lindo ensiná-las pra que elas sejam fortes e pra que elas aprendam nesse programa a lidar com a vida porque os não também acontecem Mari, você passou por um problema sério de saúde um tempo atrás o que você mais aprendeu de tudo isso? e se você acha que hoje vocês conseguem levar ter esse equilíbrio aí eu aprendi tanta coisa, menina eu aprendi tanta coisa eu aprendi a, por exemplo me olhar primeiro eu sempre olhava pros outros eram os outros sempre em primeiro lugar por mais que eu fosse dura nas decisões porque eu sempre tinha que dar minha cara pra bater porque eu era a maluca da dupla tipo assim cara, não gosto disso sabe, eu dizia por exemplo ah, eu tenho uma proposta pra vocês vamos fazer um contrato assim, assim, assado e aí eu já, graças a Deus com uma visão mais ampla do negócio eu dizia poxa, isso não vai ser bom pra gente então eu é que dizia pro cara não, não concordo não macho então quando você faz isso você vira um trem ruim do negócio é embaçado e mesmo assim sempre com o coração muito mole então eu sofria muito no começo da dupla quando eu tinha que enfrentar os empresários com os não que eu tinha que nós tínhamos que dar por nós duas era horrível eu ia com uma dor de barriga ter reunião com os caras eu falei meu Deus eu vou morrer aqui eu não vou ficar em pé mas eu dizia eu tô com medo mas eu vou nessa miséria eu quero ver o que vai me parar e eu ia sabe mas mesmo sendo a dura da história tendo que dar os não para as coisas que não ia beneficiar nós duas que a gente tinha que brigar lutar pela sobrevivência pelo melhor pela dupla eu tinha um coração que era mole demais e eu acabava cedendo muitas coisas assim é tanto que me gerou a doença então as emoções ficavam guardadas eu sempre falo isso ela precisava dizer não guardava ai meu Deus mas eu não queria me lascar depois dizer não para aquela pessoa mas era necessário e aí vai guardando ai fui guardando vai guardando é por isso que eu permaneço que gorda, feliz mas hoje vocês equilibraram isso assim, conseguiam tá super a Simone tá super se envolvendo nas coisas eu até tá assim eu até tive uma conversa super boa com ela isso aqui é legal de falar é verdade porque as pessoas acham que irmão não briga que irmão não tem desavença a gente tem muitas e eu sempre tomei a frente da coisa e eu falei pra ela essa semana eu escrevi um texto e eu disse olha minha irmã eu não tomei a frente das coisas porque eu quero ser melhor do que ninguém não eu tomei porque a vida me jogou tipo minha mãe dizia Simário tu não sabe que é tu pilar tu não sabe que é tu que sustenta essa coisa minha mãe muito forte então eu fui ouvindo ouvindo e eu fui só que o que que aconteceu doente então agora não e ela tá vindo mais e eu peguei e falei pra ela por exemplo a gente tinha duas buscas pra escolher eu falei Simone qual busca você prefere gravar primeiro que as duas são incríveis vocês vão amar tenho certeza bem na linha bar das coleguinhas bem na nossa origem aí ela falou assim Mari eu prefiro a Moreco eu falei então vamos gravar a Moreco porque eu quero tirar essa carga das minhas costas eu quero dividir isso com ele e eu falei pra ela você tem talento dentro de você que às vezes você nem sabe que tem é que ele fica dormindo né mas não e ela escreveu até o roteiro de a Moreco do clipe e ela fez então assim eu quero explorar essas coisas nela pra diminuir a carga pô é muita carga eu não quero ficar doente de novo não se vira viu velho a mãe dizia pra ela você é responsável da família você tem que cuidar dos seus irmãozinhos então ela cresceu com isso então ela sempre tomou a frente de tudo quando nós saímos do Frank Aguiar ela que deu a cara a bater ela que ligava pra vender os nossos sozinhos ela que tinha que passar todo o sofrimento porque era muito complicado às vezes tinha gente que dava em cima dela e ela sempre foi muito certa muito correta nas coisas dela e ela sofria com isso então era muito muito ruim pra ela e eu sempre fui muito sossegada eu gostava da outra parte qual era a outra parte cantar quando ela me cobrava pelo fato de ver ela fazer tudo então tipo assim havia confiança porque eu confiava muito nela e aí eu ficava assim não cara o dom é dela o talento é dela mas às vezes tem coisas que vêm pra vida da pessoa porque realmente a Simária ela nasceu com o dom de produzir ela sabe o que ela quer na música então é assim é um talento que ela nasceu não tem como tirar mas eu vi que eu posso também fazer pampa e panela a gente se completa então eu tô com um médico agora que ele é ele é ginecologista e também é que faz parto como é o nome dele? obstetro pronto hoje já tá com o certinho que tá eu tô com ele e aí o que acontece ele tá acompanhando agora todos os meus exames porque como eu havia falado pra vocês deu algumas coisas alteradas então pra que eu venha engravidar com saúde porque eu estava com 70 quilos 70 quilos com uma menininha de 1 metro e 52 é muito eu estou quase ficando obesa então assim agora eu preciso regularizar isso e eu comecei a dar início a algumas coisas tomar vitamina D a dormir no horário que ele me pede pra dormir eu não sabia ele me pediu pra tomar glutamina pra porque quando a gente começa a comer alimentos que inflamam a nossa flora intestinal como o trigo o leite etc você vai inflamando e aí por isso que tem muitas pessoas que não conseguem é um banheiro eu tinha muito problema com isso eu ficava de 7 dias sem o banheiro nossa que sofrimento era muito complicado porque tudo que eu ingeria saia me inflamando inflamando me inflamando e eu ganhando peso ganhando peso agora eu estou há 6 dias eu trouxe mulher juro de mel tá lá em casa eu trouxe a você não acredito assim que tiver a minha saúde regularizada aí eu vou sentar no corrente tem medo pra isso? tem medo a metade tipo de tempo você quer chegar nisso não sou muito abraço não o menino dá muito trabalho o desejo para 2020 pessoal pessoal eu quero ter mais tempo com os meus filhos mais? Eu quero que um projeto que a gente está criando para 2020, que eu não posso falar agora, se concretize, porque esse projeto é muito legal e vocês todos vão se divertir muito com ele. Eu quero muito que Deus continue nos abençoando e para que 2020 seja um ano lindo para a gente. Esse trabalho, esse novo trabalho que a gente vai fazer agora, que é o Bar das Coleguinhas, é um trabalho muito especial para a gente e tem músicas que eu me identifico muito, assim, eu estava com saudade de cantar, assim, tudo que a gente canta eu adoro fazer, mas eu estava com muita saudade de cantar algo assim, doído, sabe, algo que solta a voz e o cabra chora, assim, ó, uma miserável, é tipo isso. É, homem bebendo e chorando. Então eu vou realizar esse desejo que eu estava no meu coração há muito tempo agora com esse novo DVD que a gente vai lançar agora em janeiro para vocês. Não, o DVD não, o clipe é em janeiro. O clipe, não vai gravar agora também? Gravo, mas só lança em março, né, ou é abril. Abril. Abril, março. Vai lançar primeiro a música. Mas vou gravar. O EP também, tem quatro modas, né? Tem quatro modas, é. Tem tanta coisa que a gente esquece. A gente tem muitos projetos, a gente é muito louca.